Estou aqui, meu bebê, estou... Toda sala de aula tem alguém igual a Giovana. Eu não estou conseguindo... Quer ser ele na tela. Não estou. Estas coisas menores, todas elas, por que as deixo... CDF. Quem quer te ver é o meu marido, viu? Com a cena que a gente fez na passada, viu? Você quase roubando o beijinho de mim, viu? Tá arrepreendido. Linda. Gente, eu dei um abraço nele e o cheiro dele ficou em mim impregnado por três dias. Eu falei, pelo amor de Deus, que perfume é esse? A Letícia Pico, que perfume é esse? Não, não, gente. Eu preciso começar a usar. Mas olha, eu estou a ver com o mesmo, ó. Gente, é... Cheiroso, né? Ele falou que ele ia usar há três anos, então se você sabe, continua o mesmo perfume. Eu disse, agora eu tenho um perfume para chamar de meio, que antigamente eu usava todo tipo de perfume. E agora eu só uso um e hoje eu chego a sucesso. E eu queria dizer que eu não queria falar. Porra, não fale, minha filha. Hoje realmente eu vou ficar só ouvindo, porque... Essa aqui é a Mariana. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Uma seguidora querida também. Vocês sabem como eu sou. Por onde eu passo. Vou te fazer amizade com todo mundo. Eu sou muito aberto para amizade. Mas eu não sou neurótica. Para energias boas. As ruins eu fujo. Você não ouro.